Olha, nesse final de semana tem vacinação em massa e em todo o estado, tá? É uma ação para acelerar a imunização de idosos e aliviar a situação da pandemia em Santa Catarina. Vamos voltar então a saber com a Kelly Borges os detalhes? Pessoas com mais de 75 anos, inclusive em Joinville, já podem agendar horário para receber a dose, Kelly. Então, Sabrina, no site da Prefeitura é que está acontecendo esse agendamento. Para os profissionais da saúde, aqueles que têm o cadastro nacional, o Registro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, já podiam fazer esse agendamento desde ontem. Já os idosos acima de 75 anos, a expectativa é que fosse aberto um agendamento para o final de semana, hoje à tarde. Inclusive, nós recebemos várias mensagens de pessoas dizendo que não estavam conseguindo fazer esse agendamento. A explicação era essa. Só que agora há pouco, a gente recebeu a informação de que já está disponível, já foi aberto. Então, se você precisa fazer esse agendamento, já pode entrar no site da Prefeitura, que agora você vai conseguir. Como você disse, né, Sabrina, vai acontecer esse mutirão inédito aí, realizado pelo governo estadual. De qualquer forma, o município aqui de Joinville já estava fazendo essa imunização no final de semana, no sábado e no domingo. Aconteceu isso no final de semana passado e vai acontecer nesse também. Inclusive, a gente está aqui, ó, no Centro Eventos Calranza, que é onde foi montada a central de imunização para poder fazer essa vacina da Covid-19. Movimentação grande nesse início aí de tarde, de sexta-feira. Muita gente aqui aguardando o momento para poder fazer, então, essa aplicação. Vale destacar que ontem o governo municipal recebeu do governo estadual 6.300 doses. Mas existe uma expectativa do governo estadual com esse mutirão de imunizar todo mundo. A expectativa é realmente fazer com que essa faixa etária de 75 anos todos sejam vacinados. E ainda ampliar isso para atender também as pessoas de 70 a 74 anos. Por isso, o Estado vai encaminhar nova remessa de vacinas. São 73.700 para 17 regionais. O município de Joinville não sabe dizer, nós entramos em contato com eles, eles não souberam informar o quantitativo que vai chegar aqui na cidade. Mas disse que, de acordo com esse quantitativo, eles vão poder ampliar, então, esse atendimento no final de semana. Vale reforçar, Sabrina, que até agora o município já recebeu 29.601 doses da vacina. E também é importante as pessoas que estão se vacinando saber que elas já saem daqui depois de tomar a primeira dose, com o agendamento horário e data marcados para tomar a segunda dose. E é importante completar essa vacinação certinha. Então, para quem toma a Coronavac, o prazo de intervalo entre uma e outra é de 28 dias e, da Oxford, o prazo é de 90 dias. Então, Sabrina, só reforçando, idosos acima de 75 anos já podem entrar no site da Prefeitura e fazer esse agendamento para o final de semana. Eu volto com você no estúdio. Obrigada mais uma vez, Kelly. Então, segundo a Prefeitura, está restabelecido. E sempre tem aquela dica, se você tem alguma dúvida e não consegue, as unidades de saúde estão ali prontas, viu, para também ajudar nesse processo de agendamento.